Agora é a hora das perguntas da semana enviadas no Instagram. Te convido a seguir a arroba nutrirodrigomoreira.chaz e ter a sua pergunta também por aqui respondida. São perguntas de 15 segundos para que vocês tenham uma série de dúvidas esclarecidas num curto tempo de espaço. Roda a vinheta aí com o Fede. Aqui no Fede tem um post excelente que eu mostro uma combinação que eu faço para mim eventualmente e que é bem associado à redução de insônia, ansiedade, depressão. Dá uma olhadinha no perfil que você vai adorar na hora que você colocar em prática. Qual que é o objetivo? Qual que é a necessidade? Não são normalmente combinações que estão sempre associadas. O chá preto que tem substâncias que podem gerar maior ativação do sistema parasimpático diferente do chá branco que tem mais mecanismos associados ao sistema simpático. Então fica essa referência. Afeitando em relação ao câncer de mama que foi falado a extração de decocção em gengibre tem associação com redução de sintomas associados à quimioterapia em mulheres com câncer de mama. Comece com a clássica combinação de erva cidreira, melissa oficinalis, mais a camomila. Comece a ingerir já no meio da tarde e faça o consumo até o final do dia. Tem estudo que traz que a associação de tamoxifeno, que é uma medicação utilizada frequentemente para câncer de mama, somado à erva de São João e à erva de São Cristóvão, pode trazer benefícios acentuados. Coincidência é uma das bases que eu estou tomando nesse momento. A espieira santa tem associação com transtornos dispépticos, má digestão, anti-inflamação e também um poder cicatrizante e protetor gástrico. Para o hipotireoidismo você precisa da reposição da tiroxina ou da triodotironina, então você não vai ter chás que façam já essa função. Para câncer na tireoide você tem evidência com camomila e sálvia. O chá verde é aquele considerado que é mais possível de trazer benefício direto para perda de gordura e o emagrecimento de forma geral, mas é fundamental você fazer uma série de outros fatores, pois nenhum chá por si consegue proporcionar perda de gordura corporal. Como puro, eu preciso sentir o aroma, o sabor real do chá, como eu sou professor especialista em chás, eu preciso ter esta parte prática. E além do que, você adicionando açúcar, você reduz a capacidade de antioxidante. Infelizmente nenhum chá ou substância vai ter essa capacidade de limpar, mas o chá de boldo, bem conhecido, e também o chá de alcachofra são excelentes opções para que você tenha a hepatoproteção, proteção do seu fígado. Também as citadas anteriormente tem relação com a dispepsia e também a flatulência, como camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã, menta. Também a combinação de camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã, menta são excelentes. Uma combinação de erva doce com camomila pode ser excelente. Você pode colocar também a melissa, que é a erva cidreira. Pode colocar uma hortelã, uma menta, até uma canela, tudo vai contribuir. O chá verde, publicado aqui inclusive, tem uma associação positiva como um fator protetor para a próstata. Eu fico sempre desenvolvendo enquanto eu estou acordado e já faço isso há muito tempo, então consigo fazer um pouco mais rápido, mas tem duas pessoas que me ajudam para construir tanto conteúdo, principalmente na parte de edição.